FC Pilatos é campeão com a Tasa Comandante Nicolau Lobato, já foi em Hala com o FC Ostico com o score 5 a 2. Jogos Tasa Comandante Nicolau Lobato termina 1, e a NB FC Pilatos é mais sucesso em Hala com o FC Ostico com o score 5 a 2. Final Tasa Comandante Nicolau Lobato para o Tolo entre FC Pilatos contra FC Ostico, e a sexta-feira Semana Coto. E a Campo Futebol Metinaru, e a jogura-feira Ostico, sucesso fura o lucro rei de Pilatos, e o 6 jogador número 06, Cianura 5 a 2. Mais velha liderança Ostico, Ladula Creu, tambalho 8 minutos Lima, Pilatos sucesso, ralho empata, escorba 1 a 1, e o 6 jogador número 0, Cianura 5 a 2. o 1, o 1, e o 1, e o 4 A 1, o 2, o 1, ou 3, e o 1, e o 2, o 1, Contra a segunda parte, Pilatos também dominando o jogo, continuando a produzir um gol todo e tudo malo, de um jogador número zero sem rito. Entretanto, os tícolas põem o gol, o jogador zero sem rito. O jogador número zero sem rito, porém, muda as corvas 5 a 2. Primeiro, eu quero agradecer a minha beleza em primeiro lugar. E segundo, eu quero agradecer com a Comissão Organizadora para que a minha equipe tenha resultado. Depois, eu quero agradecer a minha equipe. Amen para a minha equipe e a minha equipe está batendo primeiro lugar. O primeiro lugar é o Rihum Ida, o terceiro lugar é o US$1,00. Nós começamos a oferecer premios para jogadores melhor, melhor guarda-redi e melhor marcador. O primeiro lugar é o Rihum Ida. O terceiro lugar é o Rihum Ida, o terceiro lugar é o US$1,00. E o primeiro lugar é o Rihum Ida, o terceiro lugar é o Rihum Ida, o terceiro lugar é o Sankar. O primeiro lugar é o campeão, é o terceiro lugar é o primeiro lugar. Depois o clube era o primeiro lugar para ele. O clube iranê compreende que não vai dar o registro para o torneio da taça comandante de Cláudio Lovato. Falando em que a taça rotativa, o comandante de Cláudio Lovato realiza uma batalha de tolo desde Rihuru Aruna seguida. Envolve o rocidile e inclui o município do Valão. Mine Valente, no Cidade do Hotel, reportagem das partidas. Música